Ei, gente! Vamos conversar sobre um tema que eu tenho visto muitas pessoas me procurando pra questionar sobre isso. Primeiro, eu tô cheia de colchões aqui porque hoje o pai do Lorenzo, com a boa drasta dele, chega. Com as duas irmãzinhas dele, Lorena e Letícia, vão ficar na casa dele. Porque meu filho já casou desde maio, né? Só que amanhã é a cerimônia do religioso. E eu tô cheia de colchões aqui que eu tô levando pra casa dele, pra ele receber o pai e a boa drasta dele. E hoje eu quero conversar sobre aparência, o processo de envelhecimento. Por que que eu tenho visto que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar que todos nós ou vamos deixar de existir ou nós vamos entrar no processo de envelhecer. A nossa pele vai envelhecer, o nosso corpo vai se modificar. Eu sou Cássia Rodrigues, economista, psicóloga, psicanalista, teóloga, da neurociência, doutorando em psicologia clínica com abordagem em psicanálise. Sou várias formações, várias especializações do tempo que eu fazia, que eu era só economista full time. Hoje eu sou uma especialista em neurociência, sou uma especialista em psicanálise, tenho uma formação de terapia do sistema familiar, que não tem nada a ver com constelação familiar. Sou contra a constelação familiar, sou contra a aplicação de Botox. Gente, eu sou terrivelmente contra a aplicação de Botox. Tem um estudo científico que fala que aqui na área dos olhos a gente precisa ter as microexpressões pra não ter o processo de depressão. É baseado no neurotransmissor chamado acetilcolina. E eu quero conversar, como tá sol e eu tenho fotofobia, eu vou ficar com óculos. Gente, que coisa linda, um avião lá em cima, olha lá. Olha lá, um avião, o aeroporto de Vitória, você chega no aeroporto de Vitória pelo mar. Aí ali tá subindo um avião. Muito linda. Vitória é uma cidade maravilhosa, hoje tá um dia maravilhoso. São 14h41, eu tô indo ali pra um local, depois eu vou pra casa de Lourenço, levar esses colchões, estar com ele pra receber a família dele, a família dele de Belo Horizonte. O pai dele casou e foi morar em Belo Horizonte. A gente tem duas filhas, uma com 9 anos a menos que Lourenço, com 22 anos, e uma outra com 18 anos. São duas irmãs. É muito legal. E amanhã a gente vai estar comemorando perante a sociedade, perante a Deus, o casamento de Lourenço e da minha querida filha Camila, a filha que Deus me deu. Então eu quero conversar com vocês hoje, porque que é tão difícil você aceitar as suas rugas, aceitar seu braço, que não tem mais a elasticidade de quando você tinha 20, 30, 40. Eu tenho 61 anos, eu nasci em 1960, até por isso que todos os números do Instituto Cássia Rodrigues acabam com 1960, de tanta honra que eu dou ao ano que eu nasci. E eu vejo que hoje, aqui em Vitória, é uma cidade muito vaidosa. As mulheres que moram em Vitória do Espírito Santo, elas são muito vaidosas. Elas são muito, elas querem reter a juventude. E eu vejo que muitas dermatologistas, elas têm ido muito para o plano da estética. Não quer dizer que eu não faça, eu não cuido das minhas manchas, eu não tiro as manchas, eu me protejo com os filtros solar. Tanto que agora eu estou com o filtro solar para me proteger, eu sou a pele número um, né? Com a pele, o olho claro e a pele branca. Então eu tenho que me proteger. Proteger das manchas, proteger de câncer. E eu sou aquela pessoa que eu acredito na saúde. E eu quero conversar com vocês sobre por que que tantas pessoas estão tão desesperadamente fazendo boca, tirando bochecha, colocando bochecha, rosto quadrado, coloca cílios, tira cílios. Amanhã eu vou pintar a unha, porque como eu sou a mãe do noivo, eu acho que você está muito focada, então eu vou pintar a unha de uma cor clarinha. Um amigo meu ontem até que me falou que eu devia pintar de uma cor clarinha, aí eu vou pintar. E eu não pinto a unha, eu não ligo. Então eu gosto muito de cuidar do meu cabelo. Deixar o cabelo crescer. O meu cabelo é cabelo, não é aplique. Mas ok, se você tem aplique, a questão não é essa. A questão que eu quero conversar com vocês é o seguinte. O que que você espera quando você coloca a boca, quando você faz botox, quando você faz harmonização, quando você faz um reflexo, quando você emagrece, quando você engorda. Eu sou uma pessoa que eu malho três vezes por semana com a minha personal. Lívia, Lívia com Y. Se não sigam ela, eu moro em Vitória do Espírito Santo. Se vocês quiserem, ela é uma personal maravilhosa. Ela me incentiva. Três vezes por semana eu vou na academia em maio. Pra poder manter o corpo. Eu nunca fiz lipoaspiração na minha vida, porque eu nunca acreditei em você sugar a energia. E sempre tive medo. E hoje eu vejo o dermatologista, ele faz uma especialização de quatro anos pra cuidar das milhares e milhares, pra cuidar dos milhares e milhares músculos que você tem na sua face. E hoje eu vejo que muitos consultórios de dentista se apropriaram do saber que é da dermatologia. Dermato é o que cuida da nossa pele. Cuida da proteção, onde a gente não ter câncer. Eu vou, uma vez por ano, eu vou no dermatologista aqui em Vitória, doutor João Basílio, onde ele tá olhando as manchas que eu tenho pra poder elas não evoluírem pra câncer. Todo tratamento preventivo pra cuidar da minha saúde. Então, por que que eu vejo hoje tantas mulheres que elas precisam ter a boca da Angelina e Jolie, o rosto quadrado da não sei quem. elas precisam ter elas precisam ter todo a estética voltada pra aparência. Você já parou pra pensar que a sua pele, tanto que a minha tese de doutorado é psoríase, né? O maior órgão do corpo humano é a pele. E eu vou falar de doenças autoimunes, eu vou falar da psoríase. O meu projeto de doutorado já tá aprovado, eu vou pra fase já de de investigação em campo, de investigar as mulheres com psoríase e poder chegar aos desejos e defesa que levam as mulheres a desenvolver mulheres de 40 a 60 anos que levam a desenvolver a psoríase. A pele é o maior órgão. E você já parou pra pensar que toda a sua beleza ela tá atrelada ao seu psiquismo? O que você é por dentro, você reflete o que você é por fora? Muitas pessoas falam Cássia, você não parece ter 61 anos. Ontem eu mostrei a foto de quando eu casei que eu tinha 41 anos. Eu mostrei no grupo de terapia ontem. Aí Leila falou Cássia, você tinha 40 anos, 41. Você parecia... Ai, estacionamento errado. Você parecia ter... Você parecia ter 20 e poucos anos. Você não parecia ter 40. Tô indo ali em outro local antes de ir pra casa do meu filho. E hoje eu tenho 60 e 1. Fiz 61 dia 3 de outubro. E novamente não pareço ter 61. Mas eu sempre converso com as pessoas que quando eu era nova minha mãe falava Cássia, você não é bonita. Você tem que estudar muito porque seu marido vai ser os diplomas. e eu já casei algumas vezes e casarei quantas vezes forem necessário pra poder encontrar a paz interna. Eu creio que a gente tem que buscar muito a nossa paz interna. Às vezes as pessoas têm alguns relacionamentos que são movidos pela aparência estética, aparência esteta, e as pessoas ficam esperando que aquele marido ou aquela esposa possa acolher vou tirar o óculos do sol o óculos não o celular do sol que eu cheguei aqui no local então fica esperando que aquele marido ou aquela esposa valorizem elas ou eles falando você tá bonita você tá linda você é maravilhosa mas você já parou pra pensar que talvez você não se valoriza? Você já parou pra pensar que essa necessidade que você tem de reter as suas rugas de tirar a sua papa de tirar as papadas de tem algumas algumas mulheres da minha idade que elas não aceitam a idade que elas têm tem algumas mulheres de 40 anos que elas gostariam de ter outro tipo de estética tem alguns homens que não aceitam você já parou pra pensar que isso tem muito mais tem muito mais a ver com a sua subjetividade com quem você é por dentro do que você é por fora você já parou pra pensar que você quando não aceita o que você é por fora a sua questão não é por fora eu tenho 1,61 eu sou magra eu uso manequim 38 já usei manequim 36 mas quando eu entrei na menopausa 13 anos atrás eu engordei perdi todas as minhas roupas mas continuo magra eu sou 38 mas quantas pessoas querem ser algo que elas nunca vão alcançar você já parou pra pensar a gravidade disso e eu vejo eu vejo muito que a gravidade disso tem a ver com a insatisfação que as pessoas têm a insatisfação emocional que as pessoas têm com elas mesmas a insatisfação de não se aceitar a insatisfação de olhar pra elas e não gostar do cabelo por isso que tanta escova japonesa tanta escova de chocolate tantas mulheres que não aceitam o cabelo anelado igual o meu meu cabelo é anelado nunca alisei porque eu gosto dele anelado meu cabelo é louro eu sou branca de olho claro meu olho é verde piscina suja mas é verde e aí eu vejo quantas pessoas criaram um padrão homens e mulheres gente não tô falando só pra mulheres não homens e mulheres criaram um padrão inatingível aí fazem a boca e quando fazem a boca querem fazer o nariz quando fazem o nariz querem fazer o olho quando fazem o olho querem fazer a bochecha quando fazem a bochecha é a sobrancelha é os cílios é a unha é o cabelo é a barriga vamos ao exemplo do Michael Jackson Michael Jackson foi criado com a desconstrução emocional e ele nunca se aceitou ele nunca se aceitou e ele sofria demais quantas plásticas ele fez no nariz porque ele não se aceitava quantas plásticas e olha que minha mãe falava pra mim quando eu era novinha eu tinha nariz de batata eu nunca fiz plástico eu sempre achei meu nariz harmonioso com o rosto eu nunca fiz mas por que que vocês acham que nós estamos vivendo esse mundo da aparência ser mais importante do que as pessoas porque a gente não está valorizando as pessoas quando a gente começar a valorizar as pessoas a gente vai parar de dar tanto valor à aparência estética à parte esteta das pessoas você é do tipo que você precisa fazer botox todo mês de 4 em 4 meses pode ser pode ser que você está sofrendo muito porque você não conseguiu ainda aceitar quem você é eu não estou botando assim porque atrás tem os colchões e a claridade me atrapalha eu tenho fotofobia porque eu tenho coisa de luz então pode ser que você tenha dificuldade de aceitar você que bom que a gente está vivendo esse mundo onde é valorizado o tom de pele onde é valorizado o cabelo anelado a gente não precisa ter o padrão de beleza europeia a gente pode ser a beleza que a gente tem mas antes de você correr para um dentista para fazer boca botox tenha medo tenha medo porque ele não foi preparado para cuidar da sua pele eu pelo menos tenho muito medo eu tenho o doutor Cícero inclusive eu fiz aqui no feed um vídeo com ele eu pago a ele normalmente não é nenhuma parceria eu não faço parceria eu vou segunda-feira divulgar o meu vestido que amanhã eu vou usar no casamento do meu filho ou sábado eu já fiz o vídeo com a moça que fez meu vestido porque ficou lindo ficou lindo é o primeiro longo que eu vou usar na minha vida é a primeira vez que eu caso meu filho então eu vou usar um longo a primeira vez nem nas minhas formaturas de faculdade eu usei longo eu nunca usei longo na minha vida e eu quis um vestido com o modelo da blusinha que eu gosto e ela retratou exatamente o que eu estava no meu coração então eu vou fazer segunda-feira ela toda envergonhada não querendo não foi de graça eu paguei o preço cabível não teve desconto eu fiz uma propaganda um dia desse do restaurante é o libertador ali na mata da praia carne maravilhosa uma carne sul-americana ele é argentino de Córdoba eu adorei já é a terceira vez que eu vou no restaurante dele porque eu particularmente não gosto de carne mas a carne de lá eu gosto então eu penso que a vida a gente tem que fazer essas parcerias de amizade não porque eu estou levando alguma vantagem financeira nenhuma eu pago exatamente o valor que é cabível e como eu gosto também que as pessoas divulgam quando fazem terapia comigo e gostam sabe por gratidão a Débora minha Débora assessora de imprensa Débora Exorg ela sempre coloca e divulga outras pessoas também então hoje a doutora Leila agradeceu por ela ser quem ela é ela está cheia de pacientes doutora Leila psicanalista maravilhosa sigam ela aqui no Instagram então eu quero dizer para vocês o seguinte você está com medo da ruga? você está com medo da ruga? você está com medo da papada? você está com medo de da sua estética que está ficando feia? não fica não sabe por quê? pode ser que você destrua os seus melhores anos da vida que estão por vir não fica não não fica com medo não enfrente a sua vida sendo você como você é as pessoas mais felizes são as transparentes Cássia mas você usa um delineador no olho mas não é nada para sempre Cássia mas você tem você botou a prótese no seio quando seu filho tinha 3 anos de idade porque eu não tinha seio amamentei ele 2 anos e quando eu parei de amamentar ficou uma uva passa não tinha seio e aí eu coloquei aquela debaixo do músculo com muito medo com muito medo porque eu sempre tenho medo dos procedimentos estéticos eu tenho também uma dermatologista que eu fui nela porque eu estou tirando essas manchas que eu tenho aqui de sol eu estou tirando essas manchas aqui e dia 20 de dezembro eu vou voltar nela e vou fazer um vídeo com ela ela é uma paciente minha uma dermatologista filha dela e minha paciente e eu confio nela eu vou lá com ela até com a Eliane minha amiga Eliane nós vamos juntas lá então eu quero dizer pra você porque que eu vou no doutor Cícero doutor Cícero é meu dentista tem um vídeo aqui no feed que eu fiz com ele na mata da praia ele fica aqui em Vitória do Espírito Santo porque ele não está preocupado em fazer minha boca ele não está preocupado em me convencer que eu tenho que fazer botox ele só cuida do meu dente eu vou botar o dente aqui o único dente que eu tirei na minha vida o único dente que eu tirei que eu não deveria tirar mas infelizmente um dentista acabou tirando infelizmente só aquelas coisas erróneas na nossa vida então doutor Cícero já botou o pino já está o pino lá dentro da gengiva agora eu vou colocar a parte pra cima a parte da sei lá como é que chama coroa coroa tipo eu vou botar a coroa tendo uma coroa então cuidado tenha um cuidado tenha um cuidado com quem vocês entregam a sua pele tenha cuidado com quem vocês quando eu fui colocar a prótese em 1993 94 que eu coloquei Lorena tinha 4 anos depois troquei ela em 2015 pela prótese que é de bar do músculo eu pesquisei esse cirurgião acho que uns 2 anos de medo tenha cuidado porque tem tanta gente usando coisas que são perigosíssimas em consultórios que não poderia usar tantos dentistas fazendo agora lipoaspiração de pescoço lipoaspiração de bumbum tão perigoso mas é perigoso você quando procura esse tipo de profissional você tem que procurar um hospital você tem que tomar anestesia cuidado com os processos de anestesia cuidado anestesia pode matar lembram de Clara Nunes que ela morreu de choque anafilático não brinca com a sua saúde pra você ter uma boca bonita não ter ruga cuida de você cuida de você sim eu me cuido eu não tomo sol eu tô com filtro solar e aqui eu boto um filtrozinho aqui é sempre bom a gente ter uma aparência que agrada os nossos olhos mas não fica com tanta insatisfação emocional achando que você tem que ser Angelina Jolie ou Jennifer Aniston ou sei lá ou meninos querem ser o Brad Pitt aceita você como você é as pessoas gostam da gente quando a gente é transparente a melhor característica transparência não é excesso de sinceridade é você saber como você é e você ser feliz você ser bem humorada você ser uma pessoa despojada pra vida você é uma pessoa que tem coragem uma pessoa que você pode até ter problemas mas você não descarrega seu problema nos outros e sabe aonde a gente consegue se resolver no processo analítico eu sou uma pessoa que eu faço análise desde que Lorenzo tem dois anos de idade ele tem 31 então eu faço há 29 anos eu não seria quem eu sou se eu não estivesse no processo de análise tem um novo grupo começando que as vagas já estão esgotando vai lá no site institutocassarodrigues.com e vê tudo lá que eu tenho todos os produtos que eu tenho tô com o ebook agora já vendeu bastante eu tô muito feliz o ebook falando sobre doenças emocionais mas você vai lá no site institutocassarodrigues.com lá tem todos os meus produtos ou então vem fazer a psicanálise comigo tem uma nova turma que já estão esgotando as vagas começa em março mas as vagas já estão esgotando então você tem que fazer a matrícula e se você quer estudar comigo depois que você foi lá no site o whatsapp é 27 99 505 1960 então eu gostaria de me despedir que eu tenho que ir ali senão vai fechar o local que eu tenho que ir falando pra vocês o seguinte não tenha medo de envelhecer não busque a aparência perfeita porque ela não existe todas as pessoas tem que resolver as suas insatisfações primeiro no aparelho psíquico primeiro no seu sistema límbico e no seu cérebro evoluído que é o neocórtex o novo córtex onde está a cognição onde está o aprendizado onde está a sua linguagem sistema límbico todos os mamíferos têm os animais têm os animais mamíferos têm mas nós somos seres evoluídos nós temos o neocórtex que fica aqui na frente e se você precisa de alguém pra orientar a sua vida com mais experiências eu também faço o processo de consultoria de mentoria então vai lá no site tudo está lá no site tá bom? beijo no coração e obrigada que você está aqui comigo nesse momento dentro do carro com o ar-condicionado ligado porque está muito quente está muito de maravilhoso olha o sol azulzinho tá bom? e se for possível compartilhe essa live com todo mundo beijo no coração tchau